Esse decreto, uma das medidas mais consideráveis, se a gente pode chamar assim, porque todas são consideráveis, mas uma das mais expressivas também, é de acordo até mesmo com os funcionários da própria prefeitura. Vai ser escalonado, 50% trabalha 15 dias e os outros 50% em casa, no padrão de home office, e depois troca essa galera toda para poder outros irem para casa e os outros voltam à prefeitura. Desta forma, tentando amenizar aí o contágio que pode estar acontecendo também dentro da própria prefeitura de Goiânia. Temos vários outros pontos que nós vamos trazer aqui junto com o secretário de governo, o secretário municipal de governo, André Azeredo. Boa tarde para o senhor. Secretário, quais são os pontos mais consideráveis desse decreto que o senhor pode explanar para nós agora? Boa tarde, boa tarde, Oluares, boa tarde a todos que assistem a Balanço Geral da Rede Record. Vejo que, como você muito bem colocou, todas as medidas têm relevância, são importantes e precisam ser observadas. As que mais chamam atenção, ao nosso ver, é a demonstração da prefeitura de contribuir efetivamente, através da liderança do prefeito Rogério Cruz, na redução da circulação de pessoas, estabelecendo home office de 50% dos seus funcionários. Nós temos em torno de 50 mil servidores municipais. Então, a cada 14 dias, 50% em casa em home office, o outro 50% presencialmente. Isso permite um maior distanciamento dentro da repartição e um melhor atendimento com mais segurança àqueles que nos procuram. Além disso, a alteração do horário de funcionamento e os dias de funcionamento das lojas e shoppings da região da 44. Um centro de grande atração de pessoas, de uma verdadeira multidão, que gera aglomeração e que, muitas vezes, alguns não observam os cuidados necessários, como o uso de máscara, distanciamento, álcool em gel e vários outros. Vai funcionar a partir de quinta-feira, das 7 da manhã às 15 horas, alterando os horários em que é demandado o transporte coletivo, contribuindo com a redução, assim, por mais ônibus nesses horários. E só às quartas, quintas, sextas e sábados. A feira hippie, por exemplo, que começa na manhã de sábado, ela só terá a concorrência, vamos assim dizer, entre a região da 44, até as 15 horas. Porque nas 15 horas de sábado, todas as lojas estarão fechadas e a feira hippie terá, a partir de então, a proeminência naquele local, com um público direcionado apenas para ela, sem aquele volume maior em razão dessas dois polos atrativos, feira hippie e lojas da 44. Além disso, a redução do número de pessoas em templos religiosos. Nós, através da orientação do prefeito Rogério Cruz, permitiu-se no decreto que mais cultos ou missas ou outros eventos econômicos possam ser celebrados. Mas desde que observado o limite máximo de 30 pessoas, de acordo com o número de assentos existentes no templo. Tudo isso para garantir saúde e vida a todos. Oi, Luarce. Eu vou dar uma de advogado de defesa dos lojistas da 44, tem muitos amigos ali, e eu vou dar uma, né, sempre não tenho procuração deles, mas eu vou dar uma de advogado. Vai fechar 44, 3 horas da tarde. Mas quem garante que os lojistas vão fechar e os ambulantes não vão tomar conta daquela região? É uma pergunta do Aloares, falando que se vai fechar 44, 3 horas da tarde, né, no sábado, por exemplo, o que vai garantir que os ambulantes não vão tomar conta da região na sequência? A fiscalização, Aloares. Muito obrigado pela pergunta, porque isso foi um ponto tratado diretamente pelo prefeito Rogério Cruz, que abriu um diálogo com todo o setor produtivo, com vários segmentos da sociedade, desde o final da semana passada, para que nós pudéssemos construir esse decreto a várias mãos e termos o engajamento de todos. E foi apresentado ontem, pelos representantes da 44, e um compromisso firmado pelo prefeito Rogério Cruz, que a fiscalização será a mais presente, atuante, não apenas na região da 44, mas de uma forma geral em toda a cidade. E isso já foi evidenciado e mostrado, inclusive, por vocês, da Record no último final de semana, Aloares, onde várias ações de fiscalização foram realizadas no último final de semana, foram mais de 62 autuações, dessas, 61 resultaram em multa ou embargue e fechamento do estabelecimento. É a demonstração clara, precisa, de que a Prefeitura está cumprindo com aquilo que colocou no decreto e cobrando da população esse engajamento. E eu aproveito a oportunidade, em razão da sua grande audiência, Aloares, para fazer um apelo em nome do prefeito Rogério Cruz. É necessário que todos entendam que estamos juntos no mesmo propósito. A autocrítica, o autocuidado, o respeito a si mesmo, bem como ao próximo, a empatia, a solidariedade, o uso dos equipamentos de proteção, o distanciamento mínimo necessário, tudo isso contribuirá para que nós, em conjunto, possamos estabelecer, estabilizar o nível de crescimento da Covid em Goiânia, achatando a curva, gerando a todos que necessitam de internação na cidade de Goiânia a vaga disponível, como hoje tem, e por isso das medidas necessárias para que a gente possa achatar a curva, garantir o atendimento dos que são internados e vencermos esse momento. É bom que fique claro também, e eu aproveito a oportunidade, Aloares, que muitos dizem, não, mas a Prefeitura tem que abrir mais leitos. Primeiro, está sendo feito. Foram mais de 60 leitos abertos nos últimos 20 dias, por ordem do Prefeito Rogério Cruz. Só que isso tem um limite. E, além disso, o mais importante, daqueles que são internados em UTI em razão da Covid, em média de 40% a 50% destas pessoas vêm a óbito, falecem. Então, não é ter a UTI que vai garantir a você vida. O que vai te garantir vida é não ser contaminado, é cuidar de todas as proteções necessárias e cuidar do próximo. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que o secretário está falando, meu, Aloares, que foi até aquilo que eu disse no outro link, porque essa doença, ela não escolhe, você não sabe qual vai ser a gravidade dela para o seu pai, para a sua mãe, para você mesmo. Então, o melhor é não se contaminar. Outras medidas que estão no decreto, eu vou só explanar aqui rapidinho, é em relação aos bares e restaurantes, shoppings, que vão poder funcionar apenas com 50% da capacidade, fechando até no máximo 10 horas da noite. E os eventos particulares, desfiles, festas de casamento, aniversário, aquelas aglomerações que, na minha opinião, até são aglomerações em que as pessoas não usam máscara, não têm tanto cuidado, é aquela coisa que você está entre a sua família e que acaba tendo, sim, um maior número de contaminação. Eu sei que é ruim demais, mas todos esses eventos estão cancelados a partir de quinta-feira. O Loares, é com você.